Fala galera, beleza? Aqui é o Tsunara. Então, mas deixa eu ver se aqui trazer mais um guia pra vocês. Dessa vez é mais um guia de Ophemer. Dessa vez eu vou ensinar como está funcionando o evento Noites de Nabels. Atualizado pra vez do ano 2023. Então, sem mais relação, vamos pro vídeo. Mas uma informação extremamente importante antes da gente começar esse guia é que esse evento é por tempo limitado. Então, ele começou no dia 4 de outubro de 2023 e vai acabar no dia 1 de novembro de 2023. Então, você vendo esse vídeo no dia de postagem vai ter mais ou menos 27 dias pra conseguir pegar todas as recompensas. Mas agora, começando o nosso guia, a primeira coisa que a gente tem que fazer pra conseguir acessar o evento é vir aqui em navegação, vir aqui em cima nessa parte aqui do evento e clicar aqui nessa parte pra gente ir pra Demos. Só caso você queira, você pode vir direto aqui no planeta Demos e clicar aqui em Noites de Nabels. Chegando aqui em Demos, a gente vai apertar o menu, vai vir aqui em viagem rápida e vai vir aqui pro NPC Filia. Chegando aqui nesse NPC, a gente vai vir nessa primeira opção, Guloseimas de Nabels. E vai ser aqui onde a gente vai ter a lojinha que vai ficar ativa durante todo o evento. Então, aqui você vai ter diversas coisas pra você conseguir comprar em troca do símbolo da mãe que eu já vou explicar como faz pra pegar. E aqui você tem diversas coisas que você pode comprar. A Maya e a Delação Cosméticas, mas você vai ter algumas armas aqui que você pode comprar também. E como novidade 2023, vocês adicionaram essa skin aqui da Gamakô. Então, caso você tenha essa arma, você pode usar essa skin. E você também tem outras coisas, como os grifos, você também tem essas decorações aqui pra sua orbital. Uma efêmea aqui que vai deixar essa sasa de morcego em você e diversas outras coisas. Então, aqui você compra o que você acha melhor ou caso você queira, você também pode comprar tudo. Mas agora, pra gente conseguir formar esse símbolo da mãe, pra gente conseguir comprar esses itens, é bem simples. É só a gente sair aqui do NPC, nesse mesmo planeta, apertar o menu novamente, vir em viagem rápida e vir pro NPC mãe. E aqui, nesses contratos de recompensa, que a gente vai conseguir pegar esses símbolos da mãe. Então, você vai ter várias missões aqui pra você fazer, mas eu pessoalmente recomendo que você faça essa aqui de nível 40 a 60, porque assim que você finalizar essa missão, você vai conseguir pegar 136 símbolos da mãe. E é uma missão bem rápida de você fazer, você não fica nem 20 minutos, e você vai conseguir pegar uma boa quantidade desses símbolos. Mas lembrando que ela é de nível 40 a 60, então, se você for muito iniciante, talvez você tenha um pouco de dificuldade em conseguir fazer essa missão. Então, caso esteja muito difícil, você pode tentar fazer uma de nível mais baixo. E lembrando que, como está tendo o evento, muitas pessoas vão estar fazendo esses contatos. Então, pra conseguir te ajudar, você pode abrir o seu menu, vir aqui nessa parte de sessão e deixar em pública. E assim que você entrar em uma missão dessa de contato de recompensa, vai ter uma chance bem alta de ter Valsplayers pra conseguir te ajudar a fazer essa missão. E essas missões aqui pra você fazer de contato de recompensa, elas são bem simples. Então, você vai ter que completar uma série de objetivos. E assim que você terminar o último objetivo, você vai ter que sair da missão e conseguir pegar as suas moedas. E lembrando que essas missões aqui de contato de recompensa, elas não têm limite. Então, você pode fazê-las quantas vezes você quiser. Então, é bem fácil você farmar essas moedas da mãe, principalmente se você fizer essa missão aqui, de nível 40 a 60, você vai conseguir uma boa quantidade. E mais ou menos duas horas de farming, você vai conseguir comprar todo o estoque de itens. Mas, então, é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse guia. Lembrando que é um guia bem simples de como tá funcionando esse evento de Halloween aqui no Warframe. Lembrando que aqui no canal eu já fiz um vídeo no ano passado sobre esse mesmo evento, mas como ele acabou atualizando, eu tô atualizando esse vídeo aqui também. Então, espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha alguma dúvida sobre o vídeo, ou tenha um vídeo futuro aqui de Warframe no canal, pode deixar nos comentários que eu vou tentar te responder o mais rápido possível. Mas, então, é isso, galera. Agradeço a todos que vêm até aqui. Valeu, falou e até... Até mais.